Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Os 7 Erros do Jogo da Sustentabilidade, de Walter Longo Narrado por Fábio Bernardes O projeto Transmídia, do qual este livreto é apenas uma parte, inspira-se na teoria dos jogos, que, de acordo com o The Concise Encyclopedia of Economics, é sinônimo de ciência da estratégia. A teoria dos jogos tenta determinar, de modo matemático e lógico, as ações que os jogadores devem tomar a fim de assegurar os melhores resultados para si. Todos os jogos compartilham a característica da interdependência. Ou seja, o resultado de cada participante depende das escolhas de todos. Em minha opinião, se quisermos aumentar nossas probabilidades de êxito, o desafio da sustentabilidade deve passar a ser visto como um jogo. Walter Longo, São Paulo, Brasil, novembro de 2011. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Toca Livros apresenta Os 7 Erros do Jogo da Sustentabilidade, de Walter Longo Narrado por Fábio Bernardes O projeto Transmídia, do qual este livreto é apenas uma parte, inspira-se na teoria dos jogos, que, de acordo com o The Concise Encyclopedia of Economics, é sinônimo de ciência da estratégia. A teoria dos jogos tenta determinar, de modo matemático e lógico, as ações que os jogadores devem tomar a fim de assegurar os melhores resultados para si. Todos os jogos compartilham a característica da interdependência. Ou seja, o resultado de cada participante depende das escolhas de todos. Em minha opinião, se quisermos aumentar nossas probabilidades de êxito, o desafio da sustentabilidade deve passar a ser visto como um jogo. Walter Longo São Paulo, Brasil Novembro de 2011 O ano é 2019 e as três moiras. Estão em frente à televisão. Esgotaram-se os dez anos que a Conferência do Clima da ONU em Copenhague estabeleceu como prazo máximo para reverter a tendência de aquecimento global, ou, pelo menos, para manter o aumento de temperatura média do planeta abaixo de 2 graus centígrados. Os principais cientistas da área anunciam que governos, empresas e consumidores falharam igualmente em cumprir sua parte. E agora pode ser tarde demais, porém vamos continuar tentando. As três divindades responsáveis pelo destino dos homens têm reações distintas ao noticiário. Cloto, a quem cabe fabricar os fios de vida no tear, e Láqueses, que os tece, puxando e enrolando um por um, ficam paralisadas. Já Átropos afia sua tesoura. Ela pressente que precisará cortá-los todos e lhe resta cumprir seu papel. É questão de tempo. Quando o assunto remete à sobrevivência, não há recurso narrativo melhor que essas figuras da mitologia grega, as três fiadeiras do destino. Tanto que basta o leitor imaginar as reações descritas na página anterior para fazer-se três perguntas-chave. Uma. Você acha que, em 2019, teremos realmente fracassado na reversão das tendências de aquecimento global? Dois. Isso se deve ao fato de a mudança climática não ser percebida como realmente grave? Três. O problema está na inviabilidade das mudanças socioeconômicas propostas como solução? Se você respondeu sim às três questões, convido-o a ler este livreto que, em respeito à urgência do tema, foi impresso com o objetivo de antecipar um pouco do projeto Transmedia em que estou trabalhando. Organizações e pessoas vêm movendo mundos e fundos para ser cada vez mais sustentáveis. Reciclam lixo, economizam água e energia elétrica, priorizam a aquisição de insumos verdes, investem em iniciativas de promoção da biodiversidade. Tentam, esforçam-se e não avançam. Você não sente a mesma impotência em sua empresa? Se for sincero, sua resposta será afirmativa, assim como a minha o é. Por mais que a intenção seja outra, as medidas, na maioria, têm sido inócuas, como se tudo o que fizéssemos se tornasse um marketing em estilo greenwashing diante da real dimensão do problema. Minha tese é de que estamos incorrendo em sete erros fundamentais na busca da sustentabilidade. Eu os aponto a seguir e arrisco dizer que, se não os reconhecermos rapidamente e mudarmos nossa abordagem à questão, a Moira Atropos poderá, em algumas décadas, utilizar sua tesoura, transformando a morte metafórica do planeta em realidade. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!